Música Eita, o negócio aqui tá doido, né Boca? E aí, e aí? É? Olha o silêncio aí, ó Travando Certo, Dudu? Como que vamos? Pra bravar nele, família Falou que ia ficar mais uns dias pra fazer trampo da música dele Já passou 48 horas e ele não falou nada Aí quando eu vou dar bronca A Nossa Senhora das Graças ali Não entende e quer tomar as dores dos outros Baixou, tá aí Olira aqui Chegou, tá aí Olira na casa Olha só, Curitibina Curitibina É Curitiba é tudo Bah, guri Bah, guri, vambora Nós já, aí Nós já botou naquela em Curitiba, não já? Mano, tem muita gente ranzinza Dez baile em Curitiba Muita gente ranzinza Fala aí Todo mundo, todo mundo Só posturado Só velho Mano, agora um lugar que a gente foi Que eu não gostei da recepção no Paraná Eu não vou nem falar pra mim Lá no Pato Branco Pato Branco Verdade Curitiba tem um lado bom Limpa, cidade limpa É, a cidade é limpa Você sabe como que ele chama Curitiba Lá no Pato Branco Quem? Fala do Branco É no Pato Branco Que isso? Pode ter esse Branco É no Pato Branco Ó, Gigi Gigi tá de volta Então quer dizer agora Que você tá Curitiba Tem uma loja Tem uma loja Tem uma loja Vem de o que lá? De bom Roupa feminina Roupa feminina? Moda boutique Fiquei sabendo que a Fresca aqui já ganhou Com certeza É, né Vocês voltaram juntas, né Não é quase a mesma data Ganhar um arroba A Gigi agora Com as corridinhas dela Ela vai vir mais No final de semana Eu acho, né Sim Porque na semana É corrida por causa da escola, né No final de semana não Por causa da corrida E das coisas, né É na loja de madrugada Três da manhã É na onde? No Brás A loja física mesmo? Ah, é física mesmo? Fala aí o endereço Pro povo lá, mano Comprei lá no Brás Shopping Dollar Share Premium Loja 244 244 Fala o arroba É, Gigi Moda FM Já era Depois ela vai Ó, ela vai lá no YouTube Vai comentar A gente vai fixar O comentário dela lá, certo? Sim Com o arroba Ó, tava no shopping Subi na escada Pra fotografar E me pararam e falaram assim Cê era da DM House, né Eu falei, era Opa Josué perdeu mó gatinha Olha, falaram pra ela Josué perdeu mó gatinha Lá no shopping Lá no Brás Vixe, sério Tá vendo? É, Vi Que tem um caso Que tem um caso Agora ela namora Mas tinha a doida Ah, pensei que ia ser Essa tatuagem errada Antes Foi a tatuagem no Sibiu Com o nome J E a mulher dela é aquela É, o mundo tá diferente, né? Tá todo mundo lá Vou fazer uma também Vou fazer o quê? Vou fazer o meu namorado Ai, que susto Ai, que susto Achei que era a vazia Do Josué Eu tô gravando no YouTube Fica aqui Que o vídeo é seu Mano O Abravanelli Eu tenho que matar ele Ele não consegue se concentrar No trampo que é dele, mano Você decidiu o quê? Qual que vai ser o trampo? Fala aí pro povo O bagulho é o seguinte Minha rapaziada Vai estar todo mundo ali Certo, na piscina Vai estar o nosso parceiro ali Tudo gravando ali em cima Ai eu já vou estar como? Naquele pique Se quiser ligar Não vou atender Se faz uma amiga que me dá É claro que eu vou comer E as novinhas vai dar tudo Débora, como que você vai estar Atrás dele? Fala aqui, ó Não, mas o bagulho é o seguinte Não, é pra gravar um vídeo Grava um vídeo Todo mundo na quadra Faz o seu Mas faz o jeito que eu tô pedindo também Que eu vou postar na DM Você e o Josué cantando Tá ligado? E... E as meninas estão mutuando Os moleques estão mutuando Tipo uma festa mesmo Estão mutuando Um bagulhozinho mais assim Pra chamar Quem são? Porque do jeito que você quer fazer Você joga muito pra uma pessoa Como você disse Você coloca muita pessoa Um foco só, tá ligado? Aí não, é coletivo É todo mundo Mano, qual que é o caminho Pra resolver o problema Da Brava Nelly? O que que você tenta ver nele Que você falou pra mim? Eu tento ver o lado bom dele Mas ele não enxerga Sabe o que eu tinha que fazer Colar no bagulho de choque nele Na hora que você fala Pensar Oi, a Brava Nelly Será que tá gravando? Vamos ver Já dá um aperto Eu vou ter que ficar Com o dedo apertando Segurando o botão Assim, ó Vinte e quatro horas Vai ficar o vídeo Tipo o curante Mano, agora ele vai Acertar Quando ele sentar um pouquinho Já des... Você vê que ele some Você aperta o botão Você eu vou colocar Você eu vou colocar Sabe na onde? Ah, não Já... Eu vou contar pra vocês E o dia que o Abrava Nelly Só pra vocês verem o quanto ele é louco E o dia que o Abrava Nelly Saiu lá de casa Ele ainda era menor nessa época Desapareceu Eu tô procurando ele Ele falou pra mim Que ele tinha saído Porque a mãe dele tinha desaparecido Aí ele tinha desaparecido Não, eu falei Vamos pôr lá Procurar, né Ajudar a postar Era mentira Só pra ele vir aqui Infusando ver a Stephanie Mano, ele colocou a mãe dele Como desaparecida Então, a loucura dele É muito além Então, por isso que vocês não entendem Não, mas o Bandeiro do que? Fala Mano, ele matou a mãe dele Desapareceu a mãe dele Tudo por um chibiu Não, não foi o chibiu Foi o chibiu O chibiu Mentira Essa galera que ele era Deixa eu falar baixo pra ninguém Hashtag volta É, exato Suave É que nem o nosso parceiro falou Você tem que ser corno Mas você só não pode saber, tá ligado? Mas também não precisa colocar a mãe Como desaparecida, né, viado? Mas tava quase pôr no Cidade Alerta Eu já tinha ligado Com meus contatos Cidade Alerta Acredita? Pra pôr a mãe dele? O amor perdoa tudo O amor perdoa Mas agora Será que a próxima vez Que ele desapareceu O que ele vai fazer? A mãe já foi desaparecida Então Aí você não fala mais Porque o meu pai tá na cadeia Eu vou lá buscar ele Eu tô indo buscar ele Oficial de justiça agora Vai levar o Alvará Que cantou Ele virou Virou oficial O pai saiu da cadeia aqui Eu vou lá Ó, tô chegando, certo? Chegando Aí E vai ser de madrugada É mais uma mentira Que você já sabe Que é acostumada, né Não, mentira Ninguém sai de madrugada Ninguém O Alvará canta Manda Dependendo Sai no mesmo dia Ou no dia seguinte Pela manhã Isso aí eu já entendo Porque eu já tive Algumas pessoas Que foram presas Daqui da casa A Bueno mesmo Roubava lojas americanas Né A Aqui A Sapatão Roubou um sexy shopping Ela pegou uma boneca inflável Antes de conhecer você Você não sabia disso? Não, foi Eu não pedi pra ela Foi? Vocês já estavam juntas? A Priscila roubou dois potes de escala na perfumaria pra cachar o cabelo Sério Quem te contou? A Gigi A Gigi mora na Cracolândia Então vocês já sabem, né Aí agora ela prega Agora pra ela não ser roubada na Cracolândia Ela veio de saiote E ela canta lá Dá libicuda na cara do cão É O Boca O Boca já foi preso A carceragem lá é de madeira na Bahia E quando ele foi preso Vocês nem imaginam qual crime que ele comentou Cometeu Cometeu Tava comendo cabrita Só que não era cabrita Era bode Ele errou Essa daqui Roubou o mercado Ela roubava o mercado Roubou o mercado Chocolate não Essa daqui não foi o chocolate que ela roubou Ela foi no mercado pra roubar a Fini Fini Tá escasso hein Tá escasso Esse daqui é de Botucatu Ele tava roubando sabe o que A peruca da Jaque pra ele usar Roubou A Jaque veio na navalha e falou O que é viado Como que é? Fala aí Josué E aí viado E aí teve que devolver Ai caralho O Ritelli mano Não, não tem? Eu não sou ladrão O Ritelli O Ritelli Ele foi preso Porque lá na cidade dele Ele roubou a horta Tinha uns pés de coentro lá Ele roubou os pés de coentro Entendeu? Ladrão de coentro De coentro? O Josué foi preso Que ele foi naquela loja Qual o nome daquela loja lá de joias Que tem no shopping? Vivara Só que ele foi lá na Vivara E ele só roubou um brinco Pode ver Só tem um lado Só um Oi? Pô mãe Tem um moleque lá do Rio Que tava falando da Iolida Viu? Que queria Depois eu vou revelar Quando ele chegar em São Paulo Não é o Samuel É o outro Mas o Samuel não quer Não É porque ele achou Que era Samuel Eu entendi que Era entendeu que o Samuel Queria ela Eu não entendi outra coisa Eu entendi outra coisa Samuel é viado É, ela falou mesmo Os homens Sei lá Então fala aí Cheiro de Zé deus queimado Adorado ou furado Do Sinop foi torrado Eu Cheiro de Zé deus queimado